Chama no swing a ex-tegra, alô vaqueiro da mídia E o verão chegou, tá todo mundo no clima, piscina, em paredão, chuacan, suas meninas Reguleu o som, pode chamar quem quiser, hoje minha casa vai virar um cabalete E na grinda mão, forçando fumaça, cúmplice latada, as novinha mebrando marcha Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, quem manda nessa porra é o viado e as meninas Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, quem manda nessa porra é o viado e as meninas Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, quem manda nessa porra é o viado e as meninas Alô DJ Marcos Douglas, Floresta Maranhão, tá com nóis, vai divulgando seu menino E o verão chegou, tá todo mundo no clima, piscina, em paredão, chuacan, suas meninas Reguleu o som, pode chamar quem quiser, hoje minha casa vai virar um cabalete E na grinda mão, forçando fumaça, cúmplice latada, as novinha mebrando marcha Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, quem manda nessa porra é o viado e as meninas Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, quem manda nessa porra é o viado e as meninas Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, quem manda nessa porra é o viado e as meninas Olha o desmateiro aí menino, é ser de novo da pinzada de sacada Alô, Fran da Mídia, vai divulgando seu menino O grave tá batendo, o médio tá anotado, evita o piseiro e ninguém vai ficar parado Aumenta o som, o DJ vai começar ao te mantendo É evito o vaqueiro misturado com o piseiro Com nós não tem frescura, caixa saia no cargado Existe mulher feia, nós é criador no mapa Galopar jogando o rabo, galopar jogando o rabo É evito o vaqueiro e ninguém vai ficar parado Galopar jogando o rabo, galopar jogando o rabo É evito o vaqueiro e ninguém vai ficar parado Galopar jogando o rabo, galopar jogando o rabo É evito o vaqueiro e ninguém vai Isso é pisada de sacada, menino Olha o swing, olha o swing Chama, G-Tecla E o grave tá batendo, o médio tá anotado É evito o vaqueiro e ninguém vai ficar parado Aumenta o som, o DJ vai começar ao te mantendo É evito o vaqueiro misturado com o piseiro Com nós não tem frescura, caixa saia no cargado Não existe mulher feia, nós é criador no mapa Galopar jogando o rabo, galopar jogando o rabo É evito o vaqueiro e ninguém vai ficar parado Galopar jogando o rabo, galopar jogando o rabo É evito o vaqueiro e ninguém vai ficar parado Galopar jogando o rabo, galopar jogando o rabo É evito o vaqueiro e ninguém vai Galopar jogando o rabo Música E essa é a composição de Naldir, compositor Essa é a pisada de sacada, menino Chama no swing, vaca do mundo Tudo fejeito, caíra gravando, tudo ao vivo, hein Aí eu digo assim, ó E olha o rebolado dela, como ela faz Olha só a safadeza, como ela sabe Olha só a posição Já tô ficando louco só de ver ela dançar Mas olha o rebolado dela, como ela faz Olha só a safadeza, como ela sabe Olha só a posição Já tô ficando louco só de ver ela dançar E desce mais um pouco, e desce mais um pouco E desce mais um pouco, e eu já tô ficando louco E desce mais um pouco, e vai devagarinho Descendo até o chão, fazendo vai Desce, desce, desce mais um pouco E desce mais um pouco, e desce mais um pouco Já tô ficando louco, e desce mais um pouco E vai devagarinho Tá vendo a posição, tá tudo no chão Essa aqui é pras novinhas tacar o bumbum no chão, menino Bora, minha carreta, os brilhos Ih, olha o rebolado dela, como ela faz Olha só a safadeza, como ela sabe Olha só a posição Já tô ficando louco, só de ver ela dançar Mas olha o rebolado dela, como ela sabe Olha só a safadeza, como ela faz Olha só a posição Já tô ficando louco, só de ver ela dançar E desce mais um pouco, e desce mais um pouco E desce mais um pouco, eu já tô ficando louco E desce mais um pouco, e vai devagarinho Fazendo a posição, saco o bumbum no chão Desce, desce mais um pouco, e desce mais um pouco E desce mais um pouco, eu já tô ficando louco E desce mais um pouco, e vai devagarinho Fazendo a posição, saco o bumbum no chão Desce, desce mais um pouco, e desce mais um pouco E desce mais um pouco, eu já tô ficando louco E desce mais um pouco, e vai devagarinho Fazendo a posição, saco o bumbum no chão Bora meu parceiro DJ MacDouglas Bora meu parceiro César Meu parceiro Luquinha do Paridão Tá com nóis Chama no solinho descarada IGT Oi bebê, menino você tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você E com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Tá difícil esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada nunca fala devagar Descendo e subindo depois tu galopas Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopas Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Olha a galopa, 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 galopa do papai Olha a galopa, 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 galopa do papai Chama seu bebê Isso é minha pisada destacada hein Alô meu parceiro, roubei o som da saveira pressão Chama seu bebê Oi bebê, me diz onde você tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você E com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Tá difícil esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada nunca fala devagar Descendo e subindo depois tu galopas Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopas Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Olha a galopa, 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 galopa Olha a galopa, 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 galopa Vai, galopa, 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 galopa Bora paredão, os primos, tá com o nó já Bora Fran da Bíblia, vai divulgando aí, seu menino Bora Fran da Bíblia, vai divulgando aí, seu menino Bora Fran da Bíblia, vai divulgando aí, seu menino Bora Fran da Bíblia, vai divulgando aí, seu menino Bora falar de amor, apaixão no coração Grava tudo no CD, bora meu parceiro César Você brigou comigo, não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brigando no coração, se não quer mais o que acontecer E por favor me dá uma resposta E desse ocupado fui eu Não acaba não, eu não sei o motivo e o problema Tô sem o abraço da minha morena Sem você não consigo viver Não acaba não, eu não sei o que fazer você aqui Ei, peço perdão, não vou me deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Bora minha equipe Nascimento Tamo junto Bora Luquinho do Paredão Tem chegado mais um aí menino, é repertório novo É pisada dentro da casa falando de amor Você te deixe confusa, você não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar, desculpa, sobra minha culpa Se eu tenho que chorar A gente tá em tempo de se divertir E sair do curso e não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas a vontade só te olhar Será que tá certo? Fica assim, dá pegar três O provavelmente o beijo dá pra combinar No final do ano você vem encontrar Pra gente te amar Será que tá certo? Fica assim, dá pegar três O provavelmente o beijo dá pra combinar No final do ano você vem encontrar Pra gente te amar Fica assim, dá pegar um aí menino, é repertório novo Alô meu parceiro, roubou o som da saveira pressão Tem que deixar confusa, você não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar, desculpa, não me desculpa, se te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir E sair do curso e não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas a vontade só te olhar Será que tá certo? Será que tá certo? Fica assim, dá pegar três O provavelmente o beijo dá pra combinar No final do ano você vem encontrar Pra gente te amar Será que tá certo? Fica assim, dá pegar três O provavelmente o beijo dá pra combinar No final do ano você vem encontrar Pra gente te amar Alô Marcio Santos da Forroda Melhor Toca essa daí menino E acabou o amor Só no seu coração Mas o meu ainda sofre ouvindo a nossa canção Não paro de beber Depois do nosso rio Olho as fotos e choro porque teve que ser assim Doeu demais Foi sacanagem Você me propôs Só amizade E não dá pra ser Amigo de quem ainda é meu amor Não dá pra ser Você ligou e aceita que acabou E não dá pra ser Amigo de quem ainda é minha vida Homem eu vou beijar de rosto Do que eu já beijar de rosto Isso é episódio de sacada falando de amor Vai apaixonando os corações de tecla Chama E acabou o amor Só no seu coração Mas o meu ainda sofre ouvindo a nossa canção Não paro de beber Não paro de beber Depois do nosso rio Olho as fotos e choro porque teve que ser assim Doeu demais Foi sacanagem Você me propôs Só amizade E não dá pra ser Amigo de quem ainda é meu amor E não dá pra ser Você ligou e aceita que acabou E não dá pra ser Amigo de quem ainda é minha vida Como eu vou beijar de rosto Quem eu já beijar de rosto E não dá pra ser Amigo de quem ainda é meu amor E não dá pra ser Você ligou e aceita que acabou E não dá pra ser Amigo de quem ainda é minha vida Como eu vou beijar de rosto Quem eu já beijar de rosto Amigo de quem ainda é minha vida E essa é mais uma composição da pisada do estacada Vai derrugando meu paredão, primo E a festa que faz é nóis, aqui é ostentação Vamo beber com a mulherada, essa é a farra do patrão Cachaçada na canela, é puro de mantê-lo Vem com o patrão, hoje tem farra do patrão A festa que faz é nóis, aqui é ostentação Vamo beber com a mulherada, essa é a farra do patrão Cachaçada na canela, é puro de mantê-lo Vem com o patrão, hoje tem farra do patrão Quem manda, quem manda é nóis, quem manda, quem manda é nóis Meu nome é padrão, sou de nome é condição Quem manda, quem manda é nóis, quem manda, quem manda é nóis A malzinha obediência vai fazer a posição Desce e solta o bumbum no chão, no comando do patrão E desce e solta o bumbum no chão, no comando Assim ó, olha que é chão, 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 chão Taca, taca o bumbum no chão Vai chão, 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 no comando do padrão Eita menino, olha a fuleira já aí, hein Pisa, vida de séria, o nome dele é Geteca Pesta que banca é nóis, aqui é a citação Vamos beber com a bandeirada, essa é a farra do padrão Cachaça tá na canela, é por um diva, tem no vento esse com o padrão Hoje se faz o que vem, a festa que banca é nóis, aqui é a ostentação Vamos beber com a bandeirada, essa é a farra do padrão Cachaça tá na canela, é por um diva, tem no vento esse com o padrão Hoje se faz o que vem, quem manda, quem manda é nóis, quem manda, quem manda é nóis Meu nome é padrão, sob o nome é curtição, quem manda, quem manda é nóis, quem manda, quem manda é nóis A novinha, alguém de entra, vai fazer a posição Desce e sobe o bumbum no chão, no comando do padrão E desce e sobe o bumbum no chão, no comando do padrão Vai chão, 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 taca, taca o bumbum no chão Vai chão, 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 no comando do padrão E chão, 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 taca, taca o bumbum no chão Vai chão, 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 no comando do padrão O patrão mandou tem que obedecer Vai descer novinha Fora a franga mídia, divulga aí, menino E essa é mais louco posição nossa, menino E o baile tá bobando, DJ aumenta o som A novinha tá dançando, curte e achando bom O baile tá bobando, DJ aumenta o som A novinha tá dançando, curte e achando bom E desce e sobe, vem com a bunda desce Sobe, vem com a bunda vai clicando, clicando Com a mão no paredão e desce Sobe, vem com a bunda desce Sobe, vem com a bunda vai clicando, clicando Com a mão no paredão e é chão, 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 chão Olha que é chão, é chão, é chão, chão, chão A novinha tá dançando com a mão no paredão, olha que é chão, 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 chão A novinha tá dançando de frente do paredão E chão, 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 a novinha tá dançando de frente do paredão E essa é pra novinha que gosta da sacanagem Joga no swing, menino, joga pra cima E o baile tá bobando, DJ aumenta o som A novinha tá dançando, curte de achando bom O baile tá bobando, DJ aumenta o som A novinha tá dançando, curte de achando bom Desce, sobe, vem com a bunda, desce, sobe, vem com a bunda Vai ficando, ficando com a mão no paredão E desce, sobe, vem com a bunda, desce, sobe, vem com a bunda Ficando, ficando com a mão no paredão Olha que é chão, 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 chão A novinha tá dançando de frente do paredão É chão, é chão, é chão, chão, chão A novinha tá quicando com a mão no paredão E é chão, é chão, é chão, chão, chão A novinha tá dançando de frente do paredão É chão, é chão, é chão, chão, chão A novinha tá dançando de frente do paredão Vai divulgando aí, vaqueiro da mídia Fora meu parceiro, roubeu o som da saveiro pressão Fora minha equipe nascimento Isso é pisada destacada E essa é mais uma da pisada destacada menino Composição na alquim, compositor Paredão os primos, é pressão menino Toca essa daí macho velho Hoje eu tô comendo água, vou sair pra dar um rolé Vou pegar o meu gozinho e cheiro de mulher Eu quero a confissão, hoje eu vou pro cabaré Quando eu voltar pra casa eu já sei como é que é A mulher briga comigo e eu volto pra putaria Não quero nem saber, eu tô bebendo todo dia A mulher briga comigo e eu volto pra putaria Não quero nem saber, eu tô bebendo Eu tô bebendo todo dia A mulher briga comigo e eu volto pra putaria Eu tô bebendo todo dia A mulher briga comigo e eu só volto pro outro dia Eu tô bebendo todo dia Bebendo todo dia A mulher briga comigo e eu volto pra putaria Bebendo todo dia Bebendo todo dia A mulher briga comigo e eu só volto pro outro Chama no solinho descarado Hoje eu tô comendo água, vou sair pra dar um rolé Vou pegar o meu gozinho e cheiro de mulher Eu quero a confissão, hoje eu vou pro cabaré Quando eu voltar pra casa eu já sei como é que é A mulher briga comigo e eu volto pra putaria Não quero nem saber, eu tô bebendo todo dia Bebendo todo dia A mulher briga comigo e eu volto pra putaria Bebendo todo dia A mulher briga comigo e eu volto pro outro dia Eu tô bebendo todo dia Bora meu amigo Márcio Santos com Roda Melhor Bora meu parceiro vaqueiro da mídia Branda Mídia de Barbalha também tá com nós DJ Maquidoto de Floresta Maranhão Paredão PT